Boa noite, cumprimento os aqui presentes nessa reunião. O projeto agregou bastante no conhecimento do grupo através da busca de informações em fontes confiáveis, gerando uma pesquisa técnica e informativa. Através do exposto no projeto, percebe-se que ainda há desigualdade de gênero no Brasil e que mudanças no cenário político e no pensamento do cidadão são necessárias. Nós tivemos como objetivo entender a origem da desigualdade de gênero no Brasil, bem como sua influência na política. Na metodologia, nós tivemos várias pesquisas, nós pesquisamos bastante em sites, na legislação e em artigos. Bom, o gráfico mostra que as mulheres representam 51% dos eleitores do nosso país. Porém, em 2012, nas eleições municipais, apenas 13,3% dos candidatos eleitos eram mulheres. Então, essa conta matemática, ela não fecha. Daí temos algumas explicações, por exemplo, gêneros na sociedade machista, uma sociedade patriarcal. Então, assim, com raízes tão profundas, a ponto de a população brasileira, principalmente por parte das mulheres, não questionarem, não enxergarem que há um total desequilíbrio nas representações de gênero. Então, infelizmente, as poucas mulheres que são eleitas, de fato, seja nas eleições municipais, estaduais ou federais, não colocam como pauta principal este abismo da representatividade que existe. Muitas delas caem no senso comum, deixando de aproveitar o seu poder do cargo político para trabalhar nos interesses dos seus partidos. Nas eleições também municipais, em 2012, no Brasil, por exemplo, mais de 21 mil mulheres candidatas tiveram zero voto. Em 2016, foram mais de 15 mil candidatas com zero voto. Então, portanto, mesmo que há uma previsão de cotas na Lei 9.504, de 97, parece que o jeitinho brasileiro ainda impera, pois com esses números absurdos expostos aqui, as candidatas laranjas, seja de forma voluntária ou até mesmo sem um consentimento, facilitam a legitimar que a reserva de vaga funcione apenas em partes na teoria. Então, ainda assim, com tudo que eu falei, essa cota de gênero, no caso 30% no mínimo e 70% no máximo, é uma estratégia, sim, que potencializa a luta da busca de igualdade de gênero no cenário político. E o público que o projeto, ele se dirige em tanto adolescentes quanto jovens, adultos e idosos. E concluímos que mudanças devem ser feitas para poder ter uma igualdade de gênero na política.